Então, eu vou abrir o provador com essa perfeição de vestido de algodão na composição, ele é bem fresquinho, tem um caimento impecável, um balanço lindo, não fica transparente, tem forrinho. Ele é com bojo, alça com regulagem, na parte das costas ele tem elástico e tem um caimento impecável. Vocês sabem que lista tá super em alta, né? E vai continuar no outono e inverno por aqui também. Então, é uma pecinha que vocês podem usar agora no verão, tranquilamente, porque ele é fresquinho, mas começa a esfriar, começa acrescentando terceira peça aqui, né? Até um tricô no inverno por cima amarradinho com um coturno, uma jaquetinha de couro, jaquetinha jeans vai cair super bem. Olha que lindo! Além desse listradinho com vermelho, eu tenho ele em outras cores também que estão impecáveis e lindas. Olha que proposta linda! Bem discretinha num vestido mais longuete, meninas! Perfeito pra você usar tanto com salto, né? Quanto com coturninho, jaqueta no inverno, mas também, olha assim, que conforto! E pra usar com tenizinho também, meninas, um mulizinho. Ele é de algodão canelado, um canelado mais encorpado, que não marca no corpo, tá? Todo mais soltinho, mas eu quis dar uma cinturada, então coloquei um cintinho. Achei que ficou lindo demais! Dá pra usar ele todo solto também, que ele fica com caimento impecável, tá? Atrás ele vai super bem, todo mais fechadinho, dá pra usar com sutiãzinho, com manguinho, então dá pra usar no trabalho também. E tem outras cores além desse nude que eu estou provando aqui pra vocês. E agora aquele basiquinho de todo provador também tem que ter, né, meninas? Mais um modelo caneladinho, dessa vez esse é todo um pouco mais colado. Tem bojinho, o comprimento dele também é midizinho, vai ser super bem, bem fresquinho agora pro verão. E dá pra usar ele de diversas maneiras. Assim, basicamente, só com uma bolsinha, né? Mas jogar uma camisa aqui em cima, um blazerzinho, jaqueta jeans, esse vestido é muito versátil. Agora eu só tenho ele disponível nesse tonzinho de verde, tá? Atrás também ele fica perfeito demais. Pensa num modelo de vestido lindo, com caimento maravilhoso, num tecidinho leve que não amassa, não desbota, não encolhe. Um longuete perfeito, meninas, já tem bojinho, tá? Bem discreto. Ao sair de amarração em cima do ombro, então você vai regular o comprimento, tá? Perfeito demais. Só tem nesse tonzinho de verde, meninas, tô louca pra levar ele embora. Tem elastiquinho nas costas, se ajusta bem, ele vai vestir de um 36 até um tamanho 40, mais ou menos, tá? Por conta do tamanho do bojo, tá? Olha que coisa mais linda. Olha a delicadeza desse vestido, meninas, com alça mais larguinha, do jeitinho que vocês gostam. Tem decote, porém não é um decote tão aberto, né? Perfeito. Tem bojo num tecidinho, meninas, de viscose, tá? Então tem algodão na composição, respira super bem, não fica nada transparente, ele tem forrinho. E olha o caimento atrás, que perfeição. A saia tem elástico, então se ajusta bem no corpo. A bar de cima é de amarração, tá? Então se ajusta bem. E vai vestir também de um 36 a um 42, tranquilamente. Todo num tonzinho de pêssego, com esses detalhes em preto daqui, que deixou um charme total pro vestido. Olha que perfeição de look, meninas, uma combinação linda, né? Então, se você, assim como eu, gosta de usar crópede, porém não gosta de modelo muito aberto, quando você usa um modelo assim que um pouquinho mais curtinho, uma terceira peça em cima vai te deixar muito mais à vontade, tá? Então esse aqui já vem pronto, já vem o conjuntinho. Um crópedezinho, ele tem elástico nas costas, tá? Então ele se ajusta bem, tem bojinho, tem outras cores além dessa. E vem o kimoninho junto. Esse kimono que você consegue usar em vários outros looks, tá, meninas? Ele é muito versátil, uma leve manguinha, ele é bem fresquinho, ele é de algodão. E eu fiz a combinação aqui do jeitinho que eu gosto, também com pantalona. A gente se sente mais à vontade, mais aberto na frente e mais fechado embaixo, né? Olha que lindo que ficou. A calça, ela é de crepinha, então não encolhe, não amassa, tem coloridas, não desbotam, tá? Então linda, tem zíper e botãozinho pra vestir, tem bolsinho. Achei que ela ficou perfeita aqui com esse conjuntinho. Olha que lindo que ficou essa proposta aqui também, meninas! Coloquei a nossa saia envelope, essa saia tá divina, ainda tem algumas estampas dela, tá? Nossas estampas aqui estão uma mais linda que a outra. O nosso modelinho de saia envelope, ela vem num tecidinho de poliéster, que além desse balanço lindo, além de ser fresquinho, é um tecido que não encolhe, que não desbota, que não pega pelinho, tá? E veio uma estampa mais linda que a outra. Eu fiz a combinação mais uma vez com o croppedzinho, porém é aquele cropped super necessário no guarda-roupa, que não é tão curto, tá? Ele tem um comprimento ótimo. Se você usar uma saia, cintura alta, uma calça, cintura alta, ele vai ficar por dentro do cos da calça aqui, ou da saia, tranquilamente. Eu tenho cores lindas, tá? Também, além do pretinho que eu estou provando. Só acrescentei aqui um óculosinho de sol, uma bolsa bem basiquinha preta, achei que o look ficou perfeito aí, a cara de uma quarta-feira bem estilosa. Mais uma combinação com esse croppedzinho, meninas, que eu acabei de mostrar o pretinho pra vocês. Olha que lindo que ficou com pantalona, meninas! Ele tem um comprimento ótimo, como eu falei, tá? Ele vem bem, mais ou menos, na altura do umbigo, então ele não fica croppedzinho de barriga de fora. Lindo demais, ele tem os arinhos, tá? Tá nele, então, se ajusta bem no corpo, desenha e modela, que fica perfeito. Tem uma cor mais linda que a outra. Coloquei a nossa calça pantalona, essa calça aqui é aquela que já acompanha um cintinho. Mas, como eu quis mudar a proposta aqui, coloquei um cintinho na cor do croppedzinho, achei que ficou perfeito. A calça é de viscolinho, tem um balanço lindo, tem forrinho, não fica transparente, tem um ziperzinho aqui escondidinho pra você vestir, tá? Tem bolso e atrás tem um caimento impecável de linda. Tem outras cores além da off também, tá? Então, além do cintinho que eu acrescentei, coloquei uma bolsinha branquinha, achei que ficou perfeito demais o lookzinho. Hoje foi o dia de pantalona nesse provador também, né? Mais uma proposta pra vocês. Essa é a nossa pantalona básica, tá? Ela é maravilhosa, ela combina com qualquer parte de cima. Já fiz provador com bode, né? Já fiz com camisa social, já fiz com cropped, e dessa vez eu escolhi o meio termo, a camisa cropped. Mas olha o comprimento que perfeito, meninas, essa camisa é impecável de linda. Eu recebi também ela em outras cores, além da azulzinha, e ela veio PMG. O tecidinho dela tem poliéster na composição, então não encole, não amassa com facilidade, não precisa ficar passando, tá? Não desbota também, tá? Tem os botõezinhos aqui na frente, então você consegue usar também como terceira peça. Bem estilosa, com esses bolsos cargo aqui, um charme total, né? Deu uma vida aqui pra essa calça bem basiquinha no branco. Poliéster também não encolhe, não amassa, tem outras cores, então ela não desbota. Coloquei essa bolsa, achei que o look ficou perfeito demais. E agora a proposta foi com mais uma pantalona. Essa, meninas, é a do cintinho que eu provei antes pra vocês a off, porém eu deixei com o cinto dela, tá? É um cintinho bem discretinho, então ele é fácil de vocês combinar, mas dá pra usar sem também tranquilamente. Viscolinho, e essa aqui é cor nova, maravilhosa demais, né? Pensa pra usar no inverno, ela também, já tô imaginando vários looks. Coloquei aqui com ela esse bodezinho de poliamida, essa também é uma estampa nova, tá? Aquele bodezinho que se ajusta bem no corpo, tá? Ele é perfeito, já tem bolsa, tudo mais fechadinho atrás, ele é um pouquinho mais abertinho, tá? Recortem, vê. Olha que look lindo que ficou, meninas. Olha que combinação linda! E pra falar que não mostramos a nossa calça de alfetaria hoje, é claro que sai lookzinho com ela, né? Ela é muito versátil, ela é prática, ela é fácil combinação, vocês podem usar com qualquer par de cima aqui que vai cair super bem. Dessa vez eu escolhi, então, a nossa alfetaria no vermelho, tecido de poliéster, não encolhe, não amassa, não desbota, já acompanha o cinto, tem zíper e botão, tá? E eu escolhi pra compor o look nude em cima dessa vez, e olha que combinação linda, meninas. Essa aqui é a nossa blusinha de fio, mostrei pra ela pra vocês na preta, né? Agora, olha a nude dela que linda, ela também tem coloridas, tá? É aquele fio que parece muito comodal, porém é aquele toque mais geladinho, ela é bem fresquinha, toda mais fechadinha, então dá pra montar muito look estiloso. Inclusive, pro trabalho. Pra compor o look, nem precisa muita coisa, porque ele já tá lindo, né? Eu escolhi essa bolsa aqui, achei que ficou perfeito. Cada vez que eu mostro uma cor dessa blusa aqui pra vocês, ela esgota em minutos. Essa aqui, meninas, tá num tonzinho de nude maravilhoso, combina com tudo, qualquer cor que você for usar embaixo. Mas eu fiz um clássico aqui que eu sei que vocês gostam muito, que é a combinação com preto. Coloquei essa bermudinha em linho, porém com calça pantalona, com calça de alfetaria mais justinha, com calça jeans. Essa blusa, ela é muito versátil, combina com tudo, de verdade. Essa bermudinha, então, ela é de linho, tem um balanço, um caimento lindo, bem fresquinho pra usar no verão. Tem ziperzinho, só coloquei um cintinho pra acrescentar e deixar ainda mais lindo, né? E olha que blusa linda, meninas, toda mais fechadinha, dá pra usar no trabalho tranquilamente, tá? Tem bolsinho cargo que tá super em alta, tem os botõezinhos escondidinhos aqui. E tem tamanhos, tá? Me chama, manda teu tamanho aí, que a gente manda as opções de cores, tá? Ela tem um elastiquinho aqui, então ela fica bem certinha por dentro do coso e não fica saindo. É impecável de linda. E o All Black de hoje ficou por conta, então, da nossa regata de poliamida, recorte quadrado. Super valoriza o colo, dá pra usar com sutiãzinho embaixo, tem alça mais larga. Também não marca o peito se você gosta de usar sem sutiã. Essa regata é maravilhosa, tem gente aí, meninas, que já recebeu aí em casa, já tá pedindo mais coisas, porque realmente é uma delícia de usar. Ela é versátil também, combina com calça, né? Com shortinho jeans, num look básico, num look mais arrumadinho também, embaixo de uma camisa, ela fica perfeita. Coloquei essa bermudinha, ela é de viscolinho, comprimento ótimo, meia coxa, tem bolso, zíper e botão pra vestir e acompanha esse cinto. Dá pra usar sem, com certeza dá pra usar sem também, tá? Essa bermuda é linda. Esse modelinho aqui tem bolsinho atrás, tá? Fica perfeita. Mais uma combinação com a nossa saia envelope, meninas. Olha que cor linda, toda nudezinha, com os detalhezinhos azul, essa saia tá impecável, delicada demais, né? É mesmo o tecidinho da outra, poliéster, não encolhe, não amassa, não desbota, não pega pelinho, tem um balanço lindo, né? E eu fiz uma amarração um pouquinho diferente, transei ela aqui na frente antes de amarrar. Não fica nada muito aberta, tá? Bem tranquilo, dá pra usar ela. Atrás também ela é bem compridinha, tem forrinho, tá? Então, não fica transparente. E eu fiz a combinação aqui com essa blusinha de modal, olha que cor linda. Além da azul, essa também vem outras cores, tá? Ela é aquele modalzinho que se ajusta bem no corpo, ela fica linda pra você usar inverno e verão. Embaixo também de blazers e terceira peça, essa blusa cai perfeitamente bem.